Olá, em um mercado de trabalho cada vez mais competitivo, o domínio de uma língua estrangeira, em especial o inglês, torna-se fundamental para os atuais e futuros profissionais. O programa Inglês Sem Fronteiras é o assunto do NBR Entrevista. E aqui no estúdio vamos conversar com Denise de Abreu e Lima, ela é presidente do programa. Olá, muito obrigada pela sua presença aqui no NBR Entrevista. Obrigada, obrigada pelo convite. Bom, não tem jeito, né? Hoje em dia, ter o domínio de uma língua, de uma outra língua, é fundamental para ter mais oportunidade no mercado de trabalho. Isso não tem a dúvida. Eu acredito que isso já era uma realidade e agora se intensificou cada vez mais, principalmente por conta dos programas de mobilidade estudantil que o Brasil hoje está tendo. E nesse caso, então, o inglês torna-se, então, uma ferramenta fundamental. Tem que ter, tem que fazer parte do currículo. Imprescindível. Lógico que não só o inglês, outras línguas também, mas o inglês e outras línguas, né? O inglês sendo o principal. Sendo o principal. Bom, como é que funciona, então, o Inglês Sem Fronteiras? Então, o Inglês Sem Fronteiras, ele vem justamente para auxiliar uma série de programas, especialmente Ciências Sem Fronteiras, que é um grande programa de mobilidade estudantil, mas para dar estruturação e oportunidade para esses jovens universitários que querem fazer algum curso no exterior. Ele se baseia em três ações. A primeira ação é a aplicação de testes de proficiência para esses alunos. E é importante enfatizar que esses testes de proficiência, eles têm vários objetivos. Um deles é a avaliação diagnóstica. Então, mesmo que o aluno não tenha conhecimento nenhum de inglês, é importante que ele faça o teste. Porque ele vai saber o quanto ele não sabe, ou se ele sabe um bocadinho, ele vai ter mais ou menos um diagnóstico de qual é o nível de inglês que ele tem. Uma outra ação são os cursos online. Então, a partir da avaliação diagnóstica desse aluno, ele vai poder saber se ele vai fazer um curso online ou se ele pode, por exemplo, se inscrever num curso presencial. Então, os cursos online, o curso online que a gente tem à disposição dos alunos, é o curso My Inction Online, que é uma plataforma auto-instrucional, portanto, é totalmente mediada por computador. E o aluno tem acesso, ele se inscreve e ele tem vários níveis dentro desse curso que ele pode fazer. Ele também pode, a partir daí, fazer cursos presenciais nas universidades federais. Então, para cada uma dessas três ações, é um público diferente que a gente atende. No curso, nos testes, por exemplo, quem pode participar do teste? Os alunos das universidades públicas, credenciadas no programa. São 108 universidades e institutos federais credenciados no programa, entre universidades federais e estaduais. E aí podem ser tanto os alunos, como os professores e os técnicos administrativos dessas universidades. No caso das universidades estaduais, somente os alunos. E também podem se inscrever, para fazer o teste, os alunos de graduação e pós-graduação, que estão inscritos na CAPES, que têm bolsas da CAPES ou fazem parte de programas da CAPES, tanto de mestrado como doutorado. Mas o primeiro passo para fazer parte do programa é fazer esse teste de proficiência ou ele se faz no final? Não, o teste é inicial. O aluno é importante que ele saiba desde o princípio de onde ele está partindo. Qual é o conhecimento de língua que ele tem? A partir desse movimento, ele pode buscar as soluções que o programa pode oferecer. E essas aulas são dadas sempre nas universidades? Então, o curso online é totalmente à distância. Ele faz da casa dele, do lugar onde ele quiser. Ele pode fazer no tablet, em qualquer... Geralmente, mais em computador, né? Mas ele pode fazer na universidade, na casa, onde ele quiser. E ele sendo um aluno que tenha 600 pontos no Enem, qualquer aluno de qualquer universidade pública ou privada pode fazer parte do curso online. E nos cursos presenciais, então, são somente os alunos das universidades federais, dessas 37 universidades federais que fazem parte do programa. E quem são os professores, né? Quem é que dá aula para esses alunos? É muito importante saber disso, porque o programa, ele tem uma frente muito... Uma visão abrangente, não só de ajudar os alunos a aprenderem língua, como também da oportunidade de uma formação mais específica para os nossos futuros professores de inglês. Então, por que 37 universidades federais? Porque são as universidades que têm cursos de letras em inglês. E que são alunos que estão se preparando para serem professores de inglês. Então, os nossos professores universitários, que são especialistas na língua, eles são coordenadores desses professores que dão aula para o restante da comunidade acadêmica. Então, são professores em formação com alto nível de língua. Então, somente se são proficientes é que podem participar do programa como professores. E há oportunidade também para professor estrangeiro participar? Na verdade, professores estrangeiros, sim, eles são convidados, eles fazem parte do que nós chamamos de núcleo, que é o núcleo de línguas, em que esses professores atuam. Nós temos, por exemplo, uma parceria com a Fulbright, e é encaminhado, então, o que são chamados de English Teaching Assistants, que são formados na área de humanas, mas são americanos e vêm nos auxiliar com aulas de cultura, de pronúncia, de auxílio à comunidade, justamente para fazer esse processo de intercâmbio mais fácil. Como é que tem sido a procura pelo programa? Ela tem sido grande, bastante competitivo, mas a gente tem ofertado muitas condições também para os alunos. Então, o que nós percebemos é que ainda falta conhecimento da comunidade em saber que elas têm essa oportunidade na mão, e que eles podem se inscrever tanto para os testes, como para os cursos online, como para os cursos presenciais, porque é tudo gratuito. Então, eles podem se inscrever, eles procuram informações no site, no isf.mec.gov.br, que todas as informações sobre os diferentes públicos-alvos e também sobre as diferentes ações, está lá descrita no portal. Bom, esse programa é importante também para o pessoal do Ciências Sem Fronteiras, né, que precisa da língua para poder fazer esse estudo fora, né? Com certeza. A ideia é que eles se programem e comecem a fazer com antecedência. Como o programa Ciências Sem Fronteiras já foi renovado por mais quatro anos, que esses alunos que têm intenção de fazer o intercâmbio, que eles procurem o Inglês Sem Fronteiras, que eles se preparem com antecedência, então isso está sendo dado uma oportunidade para eles, então é importante que eles procurem e já vão investindo na língua durante esse tempo, quando surgiu o edital, eles têm condições de se inscrever. Denise, quanto tempo para aprender uma língua, falar com fluência, saber escrever, varia de aluno para aluno? Motivação é tudo. Se o aluno não tem motivação para aprender, o compromisso para aprender, se isso não se torna uma prioridade, não adianta, pode ser o melhor curso, o melhor professor, a melhor situação, a melhor sala de aula. O aluno precisa querer e precisa estar motivado para aprender. Os cursos ofertados pelos núcleos, eles são, os presenciais, não é qualquer curso, é um curso de quatro horas semanais, então é um foco bastante grande, mas também são cursos de curta duração, então são cursos de 16 a 64 horas, então eles duram de um, dois, três ou quatro meses. Por que isso? Para permitir que o aluno possa terminar com mais rapidez alguns assuntos e possa partir para outros. E ajeitar isso dentro da sua vida acadêmica, porque a gente sabe que a vida acadêmica é sempre muito puxada, principalmente em época de provas, então o aluno, nós estamos ofertando vagas todos os meses, então ele pode encaixar isso dentro do seu cronograma, dos seus horários. São cursos bastante focados em inglês acadêmico, para prepará-lo para a situação de imersão dentro de uma universidade estrangeira, e também cursos sobre cultura, choque cultural, como lidar com diferentes situações, e preparatórios para exames de proficiência, nós também damos preparatório para exames. Denise, esse teste já foi aplicado para quantos alunos? Nós estamos aplicando o teste desde o ano passado, nós já temos 200 mil testes aplicados, mas a nossa meta é aplicar para um número maior de alunos, o quanto for necessário, para a gente permitir esse diagnóstico e poder auxiliar no planejamento estratégico das universidades. E há algum custo para o estudante fazer esse teste, fazer parte do programa? Não, custo zero. No caso dos cursos presenciais, ele tem que adquirir o material que é adotado para cada um dos cursos, mas o restante, não. Ele, fazendo parte do programa, ele tem tudo financiado. Bom, como é que está o nível de inglês dos brasileiros? O nível de inglês é aquele que a gente já esperava, de uma certa forma, eles têm, é muito variado de região para região, nós ainda estamos fazendo esse levantamento, nós acabamos de fechar o primeiro semestre, então estamos preparando o relatório para poder entregar para as universidades, para as agências e para ver realmente em cada instituição como está. mas nós temos, obviamente, uma concentração muito grande ainda no nível básico e precisamos mover esses alunos para o nível intermediário. Então, eu acho que essa é a nossa grande meta. Agora, é importante lembrar que hoje a gente tem muita ferramenta para se aprender inglês, né? Você tem, enfim, a internet, você tem filme com legendas, tem música, enfim. É preciso também um pouco de esforço, né? Tem, tem, eu acho que tem esforço, mas tem também, nós temos uma diversidade de informações na internet, mas essa informação, ela fica meio solta e você não sabe exatamente se aquela informação está correta ou não. Então, um movimento do programa do Inglês Sem Fronteiras foi reunir um grupo de especialistas das universidades e nós selecionamos mais de 300 sites de autoaprendizagem gratuitos e que estão disponíveis na nossa página, no nosso portal. Então, qualquer pessoa, independente de ser um aluno que possa fazer parte do programa ou não, qualquer cidadão brasileiro pode entrar na página e pesquisar e olhar o que nós temos disponível lá para poder aperfeiçoar o seu inglês, de alguma forma. Bom, como participar do programa, o que a pessoa tem que fazer, ela só entrar no site, se informar, enfim, qual é o passo a passo? Então, se ele pertence a uma comunidade acadêmica, uma universidade federal, sendo aluno, professor ou técnico administrativo, ele vai poder ter acesso a uma série de serviços, né? Vamos dizer assim, pode entrar no nosso site, no nosso portal, lá vai ter as informações de quem pode participar em cada uma das ações. Nós temos editais abertos quase todo mês para as aulas presenciais. Para aplicação dos testes, nós vamos aplicar testes até 30 de novembro este ano, então eu acho importante que a comunidade esteja ciente disso. E para os cursos presenciais, as próximas inscrições vão até 20 de outubro, então, mas todo mês nós temos abertura de inscrições, e isso é importante dizer. E para os alunos das universidades estaduais, eles têm acesso aos testes, dos institutos federais também, mas para os cursos online, todos os alunos universitários, de cursos, tanto de universidades privadas como universidades públicas, têm acesso ao curso online. Para isso, também, dentro do nosso portal, tem um link que ele vai poder entrar lá e colocar o CPF dele, ele tem que ter, no mínimo, atingido 600 pontos no Enem, isso é obrigatório. Então, se ele não fez Enem, ele não tem acesso, e se ele fez menos do que 600 pontos, ele também não tem acesso. E para a comunidade acadêmica, praticamente das universidades federais e dos institutos federais, eles vão ter acesso também ao curso online. Nós agora estamos no processo de credenciamento para os professores das universidades federais. O MEC estuda abrir esse programa para outras línguas? Sim, sim, nós estamos numa organização enorme, porque esse programa se tornará Idiomas Sem Fronteiras, com certeza. Nós já temos funcionando o inglês, mas já estamos em planejamento e para execução imediata, logo ainda este ano, o francês, o espanhol, temos já também acordos com o japonês, mandarim e italiano. Então, futuramente... E o português sem fronteiras, que isso também eu acho que é fundamental, o português no processo de internacionalização para os estudantes estrangeiros virem para o Brasil. Então, isso é no futuro próximo, né? Futuro próximo. Tá certo, então, Denise, muito obrigada pela sua participação aqui no Iber Entrevista. Eu que agradeço. Muito obrigada. Até uma próxima. Com certeza. Obrigada. Bem, outras informações, então, na página do programa Inglês Sem Fronteiras. E para rever essa entrevista, é só acessar o endereço que aparece agora aí na sua tela. Muito obrigada pela companhia e a gente se vê no próximo programa. Continue aqui na NBR, a TV do Governo Federal.